O trânsito de Porto Alegre registrou redução de acidentes neste último mês em relação ao mesmo período do ano passado. De mais de 1.100, esse número caiu para pouco mais de 750 acidentes. Mas o número de mortes, infelizmente, seguiu o mesmo. E elas afetam aqueles motoristas mais expostos no trânsito, os motociclistas. Eles andam entre veículos sem a proteção da lataria de um carro e frequentemente em alta velocidade. Eles têm pressa. Eu estou atrasado já. As motos representam apenas 10% do total da frota de veículos de Porto Alegre. Mas nesse pequeno universo estão 30% das mortes em acidentes de trânsito na cidade. A redução de 43% no número de acidentes com motocicletas, na comparação de janeiro desse ano com o mesmo período do ano passado, não poupou a vida daqueles que dirigiam em duas rodas. O número de mortes não diminuiu. Foram cinco. Exatamente o mesmo número de janeiro de 2016. A maioria das vezes é imprudência. Sinal fechado, quer se afastar, corre demais. Eu acho que a maioria estão mal preparados. Eles não rebenham, não obedecem as leis de trânsito. A moto, tu está com o teu corpo exposto dentro do carro. Só se for um acidente de amassar, pegar a lataria, né? Mas a moto, tu parado, tu caiu, tu torce um dedo, tu quebra. Ou seja, tu está exposto. Tem que ter um cuidado muito maior, né? A EPTC vai intensificar as ações educativas para o mês de fevereiro. Material informativo está sendo distribuído. E no próximo sábado, acontece o curso Motociclista Consciente. Pré-requisito motociclista. Aqui nós temos aí alguns focos, né? Falar um pouquinho da questão do dado estatístico dentro do município de Porto Alegre. Falar um pouquinho de condução segura para a motocicleta, né? Falar um pouquinho de leis da física, falar um pouquinho de substâncias que podem alterar a capacidade psicomotora e dicas de segurança para estar conduzindo na via pública. O presidente do Sindicato dos Motociclistas, Walter Ferreira, reclama mais participação do sindicato nas ações educativas promovidas pelo poder público. Quando a instituição pública vai promover um tipo de trabalho em busca dessa redução, eles fazem sozinhos. Nós continuamos fazendo visitas nas empresas, fazendo palestras, divulgando material educativo, mas nós não recebemos um material educativo da EPTC, nós não recebemos um material educativo do DETRAN, nós não recebemos nada. Estamos fazendo por nossa conta em busca dessa redução. Quem sabe nós temos uma pequena contribuição nessa redução. O curso Motociclista Consciente acontece no próximo sábado, das 10h ao meio-dia, na Casa da Educação, na Avenida João Pessoa, 19h23, em Porto Alegre. As inscrições são gratuitas.